Olá, sou Felipe Dias, fui aluno do curso de Engenharia de Produção até o segundo semestre de 2022, fazer uma dissertação sobre o TCC apresentado, de orientação das doutoras Maria Macedo e Paula Brasil. E o tema foi a gestão do canteiro de obras, as diretrizes para capacitação na condição civil. No detalhe, vamos fazer uma breve introdução sobre o que é um canteiro de obras. São as áreas destinadas à construção do projeto de engenharia e também à área de vivência dos colaboradores. Então, dentro de um canteiro de obra, nós temos a área efetiva, onde são feitas as construções, seguindo os projetos pré-determinados, e temos as áreas que são focadas no descanso dos funcionários, na alimentação destes, no uso de equipamentos sanitários, para a satisfação das necessidades pessoais. Então, a divisão do canteiro de obra, essas são as áreas operacionais e áreas de vivência. A descrição do problema. Entendemos que empresas de pequeno porte não possuem seus quadros profissionais que são dedicados à segurança. Então, nestes locais, há um grande risco de acidentes de trabalho. Então, este estudo propôs criar uma matriz de treinamento para que a empresa estudada pudesse garantir o mínimo de orientações para os seus colaboradores. A empresa escolhida foi uma empresa de pequeno porte do Rio de Janeiro. Ela preferiu usar o nome fictício para não expor a sua marca no mercado. Então, ela tinha 69 funcionários à época do estudo. Acompanhamos a construção de uma loja de departamento, que começou em dezembro do ano de 2021 e acabou no meio do ano de 2022. Uma área grande, construída a 900 metros quadrados, numa importante região da cidade, numa área central, que demandou muito esforço da equipe de produção e também dos riscos associados às atividades. O trabalho foi dividido em quatro partes. Primeiro foi feita uma leitura sobre os acidentes de trabalho. Depois partimos para o entendimento sobre as normas de segurança, que regem toda a obrigação de treinamento nos canteiros de obras e nos demais processos produtivos. Tivemos estudos de caso na construtora em questão e, por fim, foi proposto para a liderança da empresa uma matéria de treinamento para cada risco, para cada função que foi identificada durante a realização do estudo. Falando sobre os acidentes, o Brasil é um país que tem muitos acidentes. Então, no ano de 2020, com pandemia, com uma baixa produtividade, muitos dos setores tiveram que paralisar suas atividades. Tivemos mais de 400 mil acidentes, dentro deles, mais de 160 mil na indústria. E quando a gente parte para o setor industrial, o segundo ramo que mais teve acidente foi a construção civil. Mesmo sabendo de toda a dificuldade, toda a paralisação, ainda assim foi um processo que teve muitos acidentes e então mereceu a atenção dentro desse estudo. Aí, o que baseou o estudo foi a legislação, não tem para onde fugir disso. Então, nós temos a CLT e as normas de segurança e medicina, que deram todo o norte para a elaboração do programa de treinamento. Com o segundo top, parte. Fomos para o canteiro de obra, avaliamos várias situações de risco, veículos e máquinas sem bloqueio, pessoas não utilizando a EPI. Então, ficou flagrante ali o grande risco de ocorrência de acidentes dentro desse canteiro de obra. E coisas básicas, falta dos EPI, risco de queda de materiais sobre a cabeça dos colaboradores, que o time não tinha orientação sobre tais riscos. Aí, foi criada uma metodologia de treinamento, que poderia ser usada no canteiro de obra, ou para instituições como o Sistema S, Senai, que fornece instrução também, ou até alguns treinamentos em academias à distância. Aí, esse é o escopo, tem cada risco ali, tem cada função, tem cada treinamento que deve ser aplicado aos colaboradores, visando a segurança de todos. Também foi definido, não só o treinamento, mas como fazer os tópicos a serem abordados, para garantir que todo o conteúdo necessário seja aplicado à força de trabalho. E as conclusões que garantiam o ambiente seguro é a obrigação de toda empresa, e os treinamentos são itens importantíssimos para garantirmos essa segurança do time.